e aí você já respondeu já falou assim do assunto mas acho que vale essa garota de 15 anos aqui perguntando uma coisa nessa linha ela fala assim cai bom dia tenho 15 anos estou com uma dúvida um pastor aqui na minha cidade que ficava insistindo para aqueles que não falavam em línguas que é pela fé começassem a falar pastor veja em corinth corintios 14 versos 5 paulo fazendo uma abordagem parecida dizendo que tem o desejo que todos falassem línguas mas muito mais que isso que profetizar ela tem que ler o capítulo inteiro é um problema evangélico o cara lê um versículo no capítulo inteiro paulo relativiza isso ele chega e diz olha primeiro ele diz ele acaba com essa história de que todo mundo tem que falar em inglês ele diz porventura são todos apóstolos qual é a resposta não porventura são todos profetas qual é a resposta não porventura são todos mestres qual é a resposta não porventura tem todos os dons de profetizar qual é a resposta não porventura falam todos em outras línguas qual é a resposta não segunda coisa naquele contexto para você ficar só em primeiro os quinto 14 o que ele diz eu quisera eu prefiro dizer duas palavras três palavras dez palavras na minha língua e na língua de vocês compreensível e racionalmente para todo mundo entender o que é que vocês fiquem falando em todas as línguas do mundo sem ninguém entender nada e mais ele diz aquele que fala em outras línguas fale no seu quarto como jesus mandou com a porta fechada está orando em mistérios ninguém mais o compreende não é show público não tem que ser tratado assim quarto lugar ele chega e ensina dizendo que naquele contexto ali de corinto se alguém falasse em língua em línguas em público tinha que haver que interpretasse isso no máximo numa seção sequência de três pessoas que viessem falar e três que viessem interpretar ele estava dizendo isso porque a loucura do que tinha se instalado lá era incompreensível ele está trazendo aquilo para um mínimo de razoabilidade racional e o contexto inteiro da carta é dizendo isso número um nem todos falam nem todos têm que falar isso não é importante esse é o menor de todos os dois e não é condição sine qua non para ninguém ser considerado nada em lugar nenhum falar em línguas você viu jesus falando em línguas tem algum registro de jesus falando em línguas então jesus falou em outras línguas para que ninguém o compreendesse enquanto expulsava a legião do gadareno eis que jesus disse zarabatana laralada de gadareno de gadareno pelo amor de deus é só ler 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 entender tá escrito lá agora se lá não der pra você entender o que eu acho quase impossível se ler ler vai entender vai entender que aquilo ali é um antídoto contra a loucura mas se der algum trabalho pega esse meu livro que eu tô recomendando aqui eu duvido você minha filhinha de 15 anos se você não vai entender tudo tudo e ver que o que se pratica nesse meio pentecostérico é a indução a carne por isso 98 99 por cento dessas línguas são línguas carnais são línguas pajutas são línguas induzidas são línguas forçadas são línguas aprendidas fuja desses lugares desses ambientes vocês todos abandonem esses centros de indução a ilusão ao engano e as falsas espiritualidades o centro de ilusão a falso a falsificação da do ser é um centro de indução a insinceridade a sinceridade espiritual entendeu minha filhinha e aí aí ela você já respondeu ela fala se é correto o pastor ficar incentivando a igreja falar em línguas ou a profetizar claro que não ou a ficar procurando esses dons não me deu uma explicação eu aprendo a palavra cresça na compreensão do ensino de jesus que vive atrás de dom espiritual fica idiota eu nunca conheci ninguém procurando dom espiritual tem lugar nenhum e não se idiotiza eles não crescem eles querem viver de magia de arrepios de experiência de sensações em geral são pessoas que não não leem os evangelhos não sabem o ensino da palavra não conhecem o ensino dos apóstolos não praticam o evangelho como sabedoria de deus como bom senso de deus como luz de deus pra vida e ficam buscando misticismos misticismos alucinados e se cercando desses místicos sonhadores alucinados acerca dos quais pedro e judas e paulo fazem denúncias veementes nas cartas deles a cerca desses sonhadores alucinados que é o que tomou conta de tudo o que você chama de igreja de culto de tempo aqui no brasil quase tudo é controlado pelos sonhadores alucinados vmv tv o canal é você que sabe sério eu 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 Legenda Adriana Zanotto